Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha filha, Karine. Oi, gente! E juntas nós vamos fazer uma receita muito especial, não é mesmo? É sim! Hoje a gente vai fazer uma receita muito fácil e saborosa, que são os nuggets veganos. Olha como ele fica bonito e também fica muito saboroso. Então, gente, já aproveite, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E agora, vamos parar de perder tempo e vamos para a receita. Vamos precisar de duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma cebola média bem picadinha, dois dentes de alho ralados, meia colher de sopa de páprica defumada, uma cenoura grande picada em cubinhos bem pequenos, uma lata de milho verde, meia xícara de água, meia xícara de farinha de trigo branca, uma colher de chá de sal, cheiro verde a gosto e farinha de rosca para empanar. Comece dourando a cebola e o alho no azeite. Acrescente a páprica e, em seguida, coloque a cenoura, que deve estar picada em cubinhos bem pequenininhos. E deixe por um tempo ali refogando, mais ou menos uns dois minutos. Desligue o fogo e deixe descansar. Enquanto isso, no liquidificador, coloque o milho, a água, farinha de trigo e o sal e bata até ficar bem homogêneo. Para facilitar, eu vou deixar a receita disponível no meu blog, que é rosebeckerdeliciasvegetarianas.blogspot.com Aqui vocês podem perceber que a massa fica um pouco pesada para o liquidificador. Então, ele precisa de uma ajudinha. Para isso, use uma espátula de silicone. Jamais mexa com uma colher, porque você vai quebrar o seu copo do liquidificador. Mas, com a espátula, você pode ir para as beiradinhas e ajudar a dar aquela empurradinha, né? Para a massa conseguir bater e ficar bem homogênea. Então, carinho, o que vamos fazer agora com esse creme? Agora, nós vamos pegar esse creme e jogar junto na panela com a cenoura. Vamos misturar bem, né? Todos os ingredientes. Depois, ligar o fogo e deixar cozinhar até desprender do fundo da panela, mexendo sem parar. Quando já estiver começando a soltar do fundo da panela, acrescentar o temperinho verde e continuar mexendo. Vá sempre juntando das beiradas até o meio, assim, para se tornar uma massa bem lisinha. Olha como fica uma massa bonita, ela é muito gostosa de se trabalhar. Então, agora nós vamos deixar a massa aqui esfriando. Enquanto isso, nós vamos preparar uma misturinha para empanar os nuggets. Vamos pegar um prato e colocar farinha de trigo, água, manjericão e salsa desidratada. Se você quiser, pode substituir por outros temperos. E também utilizar um pouquinho de sal. Misture bem esses ingredientes até formar um caldo bem grosso. Aqui nós estamos utilizando quatro colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo branca e uma colher de sobremesa de salsa desidratada. O sal vamos colocar a gosto e a água também, até a gente perceber, né? O ponto, como a Karine já disse, né? Formar um caldo bem grosso. Em outra vasilha, coloque farinha de rosca. Se você não tiver em casa, você pode fazer a sua própria farinha, que é torrando pão integral e depois batendo no liquidificador. Agora, com uma porção da massa, nós estamos fazendo bolinhas e achatando no formato dos nuggets. Depois, vamos passar essa mistura na farinha com água e na farinha de rosca. Nós vamos dispor os nuggets num refratário, deixando um espaço entre um e outro, para evitar que grudem. E também, para fazer uma segunda camada, para aproveitar bem o espaço, nós vamos colocar uma sacola plástica, que a gente abre, né? Corta ela e abre. E então, a gente vai colocar por cima, né? Uma segunda camada, tampar e levar ao freezer. A nossa receita rendeu 40 nuggets. Para finalizar os nuggets, é só tostá-los numa frigideira antiaderente com um fiozinho de óleo. Não é necessário descongelá-los, tá? Pode colocá-los congelados mesmo e rapidinho eles estarão prontos. Tostar dos dois lados e então degustá-los. Gente, eles ficam uma delícia acompanhadas de uma maionese de soja, que eu já ensinei aqui no canal. E também com ketchup caseiro. Com o ketchup, eu ainda vou disponibilizar a receita para vocês em breve. Vale a pena experimentar, gente. É muito bom! E essa foi a nossa receitinha de hoje. E vocês, gostaram? Eu, particularmente, gostei muito dessa receita. Se vocês também, compartilhem ela com seus amigos. E fiquem ligados para os próximos vídeos do canal. Um abraço! Beijos! Até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.